E olha a notícia pra quem usa o busão lá em Prudente, ó, não é nada animadora não, viu? As tarifas terão reajuste de mais de 10%. É, meu amigo, o valor passará de R$ 3,25, que é hoje, pra R$ 3,60. E a nota aí já é a partir da próxima terça-feira, dia 7. O decreto em que a Prefeitura autoriza o aumento foi publicado hoje. De acordo com a administração municipal, as empresas queriam uma tarifa, sabe de quanto? R$ 3,92, um absurdo, né? Mas depois de várias reuniões, se chegou aí ao reajuste de mais de 10%. A Prefeitura também anunciou que neste primeiro semestre será lançado um novo edital de licitação pro transporte coletivo na cidade. Você que acompanha o nosso SBT anterior já sabe que as empresas de ônibus Prudente Express e TCPP, que são as duas que operam em Presidente Prudente, estão com contratos emergenciais há mais de dois anos, renováveis a cada seis meses, porque a licitação do ano passado foi barrada pelo Tribunal de Contas do Estado e também pela Justiça. Por isso que a gente tem que continuar com essas duas empresas aí até que a Prefeitura consiga fazer a nova licitação. Então pode começar a fazer as contas que na semana que vem reajuste de R$ 0,35 por destino vai pesar bastante no bolso. E aí